O mundo da Fórmula 1 está pegando fogo nas últimas 24 horas e isso acontece não somente por conta do Grande Prêmio do México, principalmente pela questão do Pérez ter abandonado, mas por conta da dança das cadeiras que está cada vez mais no ápice da silicisa. E nós vamos falar sobre isso agora porque o que tem sido colocado na mesa nas últimas 24 horas pode mexer grandemente com a estabilidade que estávamos prevendo para 2024. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos explicar para você o que está acontecendo, lembrando a vocês que a gente sempre deixa muito claro o que é rumor, o que é um rumor que está com mais cara de ser verdade, outro que está com mais cara de ser nada a ver, muitos acabam acontecendo, outros não, é o normal da Fórmula 1, a Fórmula 1 vive disso, principalmente no período em que o campeonato já não está mais chamando tanta atenção. Só que o que começou tudo isso foi um tweet do Albert Fabrega, que é um jornalista espanhol, que acerta muita coisa, traz muita informação importante, eu inclusive coloco aqui para vocês aquele vídeo de upgrades das equipes, eu sempre pego dele as informações, é um jornalista muito confiável, apesar de que como qualquer jornalista no mundo, ele já teve seus momentos em que deu uma notícia e acabou não acontecendo. Não sei dizer se não aconteceu porque as partes que tinham feito o acordo simplesmente desistiram, enfim, mas o importante é que ele tem muito crédito na praça. O Albert Fabrega colocou um tweet dizendo basicamente, colocando aqui, parafraseando ele, colocando em, trocando em miúdos, que ele recebeu uma notícia que espera que não seja verdade, que espera que seja apenas um rumor que não se concretize. E para piorar, vamos assim dizer, você tem outros personagens no mundo da Fórmula 1 entrando na brincadeira, entre aspas, como o Will Buxton, que é o repórter oficial da Fórmula 1, fazendo também um tweet sobre esse assunto do Albert Fabrega como se fosse uma bomba, algo realmente absurdo. Qual que é a brincadeira então e o que as pessoas estão falando? Muitos estão associando a Red Bull, essa bomba, essa grande notícia, por conta do Pérez que estaria com a sua vaga muito ameaçada para 2024, por mais que publicamente a Red Bull fale que ele vai cumprir o contrato. Só que não para por aí. O grande rumor que está rolando aí, ou que seria a bomba mesmo, é que o Alonso seria o piloto a ir para a Red Bull. Olha só como teríamos uma mudança drástica em termos de composição do grid, você teria uma Red Bull saindo de um Pérez que não acompanha o Verstappen para ter um Alonso que daria um caos ali na Red Bull. O perfil oficial da Red Bull Espanha veio também twittar a público, isso já mais recente agora, nas últimas horas, apenas um emojizinho, uma carinha fazendo silêncio, o que pode ser tratado de diversas formas. Eles podem só estar brincando com todos os humores, eles podem realmente estar querendo já criar uma base, um hype, uma expectativa para um grande anúncio, eles podem apenas estar brincando, às vezes eles vão fazer, sei lá, uma apresentação na Espanha e aí estão aproveitando o momento que estão falando de Alonso na Red Bull, gerar uma certa expectativa, uma brincadeira, mas fato é que o timing de tudo isso não está muito legal. Só que não para no Alonso não, ok? Porque o Alonso está sendo o centro de muita especulação no momento, assim como o Pérez. A Aston Martin em si parece que está tendo uma movimentação interna, com entrada de alguns acionistas importantes, saída de outros, alguns estão falando de indicativo de venda da equipe, outros já estão falando que o Stroll Filho sairia da equipe e o Alonso seria demitido da Aston Martin, ou seja, o Alonso passaria para uma aposentadoria forçada, ou então essa demissão do Alonso poderia ser a porta que a Red Bull estava esperando para tirar o Pérez e com isso puxar o Alonso, o Pérez iria para Aston Martin. Então tem muita especulação envolvendo o assento da Red Bull do Pérez e também envolvendo o Fernando Alonso. Claro que o mais irrealista nesse caso é o Alonso ir para a Red Bull, a chance disso acontecer é mínima. Eu falo para vocês aqui que isso é um rumor dos grandes daqueles que a chance de acontecer é mínima, então não conte muito com isso, por mais que fosse algo excepcional para a temporada 2024. Então a primeira parte dos rumores passa por isso, o Albert Fábrica é espanhol, ele começou a falar sobre esse tweet, sobre esse rumor, na verdade, que ele recebeu essa notícia, que ele espera que não se concretize, isso talvez nos dê uma ideia de que seja mais para uma questão do Alonso aposentar, né? O Pérez sairia da Red Bull, então você tem muito disso. Só que tem também uma segunda parte desses rumores que está deixando aí o pessoal empolvorosa, que é o quê? O Pérez realmente perder esse assento da Red Bull, o que é uma coisa que está muito difícil de defender o Pérez, principalmente após o Grande Prêmio do México. E no lugar dele entrar o Daniel Ricardo e na AlphaTauri você ter o Liam Lawson, então você já teria uma dança das cadeiras afetando as duas equipes da Red Bull. Repare como esses rumores nunca colocam o Pérez como piloto da AlphaTauri. Existe a chance disso acontecer? Até existe, mas não sei se o Pérez aceitaria. Eu acho mais provável ele ir para Aston Martin, por exemplo, do que ele ir para AlphaTauri. O ponto é que você tem essa questão do Pérez sair da Red Bull e o Ricardo entrando no lugar dele, o que eu considero o rumor mais plausível, ok? Na minha opinião, Ricardo no lugar do Pérez é o que vai acontecer em 2024. Eu ficaria surpreso se a Red Bull anunciasse uma renovação, renovação não, né? A continuação do Pérez para a próxima temporada. Então, Ricardo no lugar do Pérez é o que eu acredito que vai acontecer. Mas se você acha que para por aí essa sessão de, entre aspas, bombas da Fórmula 1 nas últimas 24 horas, não, não para. Isso porque nós temos também uma, entre aspas, novidade no caso Audi. A Giuliani Serazzoli publicou o texto dela sobre o que está acontecendo nos bastidores e, aparentemente, realmente há uma chance da Audi não estar no grid em 2026. Lembra desse rumor que a gente está trazendo para vocês já há um bom tempo? De que a Audi estaria para sair da Fórmula 1, que a nova gerência da Audi não compactua com o planejamento da Fórmula 1, e aí o grupo Volkswagen passaria tudo isso para a Porsche? Pois é, essa informação da Giuliani Serazzoli de que nos bastidores a coisa para a Audi não está tão legal assim dá um a mais para a gente pensar que deve, sim, ter problema lá na Volkswagen. E a Audi em si veria como humilhação ter toda a sua estrutura sendo passada para a Porsche, já que há uma rivalidade mesmo sendo empresas do mesmo grupo. A Porsche queria uma equipe, não conseguiu, teria então na Sauber essa possibilidade, lembrando que a Audi começou a comprar a Sauber e também tem investido já bastante dinheiro no desenvolvimento de motor, no desenvolvimento até mesmo da equipe, por que não dizer? A Audi já tem também os seus tentáculos na contratação dos próximos pilotos, então você já tem uma influência da Audi que seria transferida para a Porsche. Isso é importante, teremos a entrada da Porsche que, querendo ou não, é uma marca que chama mais atenção do que a Audi, por mais que a Audi também seja gigantesca, e essa mudança interna no grupo Volkswagen geraria essa brincadeira. Existe um outro rumor que tem uma chance menor de acontecer, de que, na verdade, a Toyota assumiria esse projeto da Audi, ela compraria da Audi tudo o que foi feito, compraria a Sauber, então a Toyota voltaria à Fórmula 1. Eu acho que a chance disso acontecer é menor, porque o interesse da Toyota na Fórmula 1 é menor do que o interesse, por exemplo, do grupo Volkswagen. Mas o pessoal está associando a ruptura da Toyota com a McLaren a essa, entre aspas, aquisição da Audi e da Sauber. Como disse, a chance disso acontecer é bem menor do que da Audi transferir para a Porsche, ok? Então só para você ter essa ideia de que é um rumor. Então, em suma, o que aconteceu nas últimas 24 horas é que nós temos o Albert Fabrega jogando no ventilador algo que vai acontecer e que não sabemos necessariamente o que é, o Will Buxton meio que dando mais um crédito a essa informação do Albert Fabrega, porque provavelmente o Will Buxton também sabe, alguns perfis que cobrem a Aston Martin estão falando que o Alonso vai para a Red Bull, o que para mim é muito difícil de acontecer. Outros já dizem que o Pérez está realmente fora da Red Bull e que o Ricardo é que vai assumir, que é o que eu considero mais provável, e tem essa questão da Audi saindo, que parece que está caminhando para isso mesmo. Mudanças grandes para a Fórmula 1. De 2024, a City Season está mais viva do que nunca. Eu quero saber a sua opinião, qual seria o cenário mais provável e o que você gostaria que acontecesse. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e também entrar na Instant Game para adquirir seus jogos e gift cards com desconto. Um grande abraço, valeu e falou!